Mateus 6, 25, a Palavra de Deus diz, Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus neste texto mais uma vez nos orienta a estarmos atentos ao que realmente importa nesta vida. É cada vez mais comum nós nos depararmos com as pessoas correndo, por exemplo, para estudar, para trabalhar, crescer profissionalmente e, por consequência, financeiramente também, além de serem reconhecidas pela sociedade como alguém que tem notório conhecimento e sucesso profissional. Mas eu te pergunto, o que pode nos motivar a sermos bem-sucedidos financeiramente se não a certeza de que através disso não passaremos por dificuldades, ou mais, a certeza de que poderemos comprar e ter tudo aquilo que desejamos, não é isso? Mas quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, eu vejo totalmente o contrário. Jesus nos convida a não nos preocuparmos sequer com o que comeremos ou vestiremos. Você consegue captar essa mensagem de Jesus? Nós somos convidados a confiar que Ele nos proverá a Seu tempo, tudo o que necessitamos. A mensagem de Jesus, no versículo 25 de Mateus 6, deixa claro que precisamos estar focados em nossa vida espiritual, cuidando da nossa vida em primeiro lugar antes da comida. Afinal, se não tivermos vida, para que servirá o alimento? E só há um autor da vida, e é nele que precisamos estar antes de tudo. Jesus ainda nos conforta no versículo 26, garantindo que nada nos faltará, como está em Mateus 6, 26, que diz, É o que está em Mateus 6, 26. Sabe, se hoje o Senhor Deus está falando aí ao seu coração, acalme-se. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Deus de amor e fiel, para cumprir cada promessa aí, na sua vida. Confie e descanse na provisão do Senhor. Invista nos valores e princípios celestiais. Ajunte riquezas e tesouros espirituais. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, que nos traz mesmo à luz tudo aquilo que precisamos viver, tudo aquilo que precisamos praticar e aquilo que precisamos conhecer, aquilo que o Senhor vai nos revelando através do Teu Espírito, Pai, de glória em glória, dia após dia. Muito obrigado, Senhor, por este cuidado tão precioso com as nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito possa trazer mesmo a cada um de nós, a cada irmão e cada irmã que ouve esta palavra, que receba esta palavra hoje, que possa trazer mesmo discernimento a estes corações, Pai. Deus, que nós possamos ser homens e mulheres preocupados, Pai, com as riquezas e tesouros espirituais. Pai, que nós possamos estar cada dia mais próximos e desejosos da Tua presença, Pai. Não nos preocupando, como diz a Tua palavra, com o que comer ou com o que vestir. É bem verdade, Pai, que o Senhor faz pelos passarinhos quanto mais por nós, e nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que nós consigamos receber, Pai, com discernimento, com entendimento mesmo do céu, a Tua palavra. Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Te louvamos e Te bendizemos. Declaramos que não há outro além de Ti. Pedimos toda sorte de bênçãos, Pai, sobre essas vidas de homens e mulheres, Pai, que recebem esta palavra neste tempo, que esta palavra possa frutificar em cada um dos corações. Pai, ajuda-nos a ter disciplina com a Tua palavra, a termos disciplina, Pai, no relacionamento contigo, que possamos orar, que possamos falar, mas que possamos ouvi-Lo também, Deus bendito, que possamos ter um tempo em quietude, em silêncio para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que possamos ler e ser cheios da Tua palavra, entendendo que a Tua palavra ganhará espaço cada dia maior nos nossos corações e na nossa mente, e que isso, Pai, produzirá esperança, que isso produzirá vida e salvação. Ó Deus bendito, somos tão gratos a Ti por Teu infinito amor. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, pedindo mesmo que a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia seja sobre a vida deste irmão que ora comigo neste tempo, dessa irmã, Pai, que tem buscado a Tua face, que tem enfrentado toda sorte de dificuldade, Pai, mas que hoje percebe o quão gracioso o Senhor é e quão o Senhor está derramando neste coração. Obrigado, Deus, por Tua fidelidade e pelo Teu infinito amor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois Jesus está à nossa espera, pois Jesus sabe de todas as nossas lutas, pois é o Teu amor, Pai, sendo derramado sobre as nossas vidas, pois é o Teu poder, Pai, operando a nosso favor, porque o Senhor decidiu primeiro nos amar. Mesmo sendo pecadores, indignos, Pai, e merecedores desse amor, o Senhor decretou assim, e toda autoridade está sobre o nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que neste tempo o meu coração e o coração do meu irmão e da minha irmã que oram comigo neste tempo possam receber, Pai, uma porção dobrada de Tua presença, a fim de que possamos ouvir a Tua voz, a doce voz do Teu Espírito, nos dando a direção para que possamos cumprir exatamente aquilo que tens para a nossa vida, entendendo, ó Senhor, que a Tua vontade a nosso respeito é sempre boa, perfeita e agradável. Entendendo, Pai, aquela palavra que está em Jeremias 29, 11, que diz, Só eu sei os pensamentos que tenho a Vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Ó Deus poderoso, nós nos rendemos diante do Seu Senhorio e pedimos mesmo, Pai, as Suas bênçãos e a Sua proteção. E dá-nos, Pai, dá-nos mesmo a ousadia de ouvirmos a Sua voz e sermos obedientes a ela, para que possamos trilhar o caminho que nos é proposto por Ti, Pai, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa mesmo ganhar corações de homens e mulheres que neste tempo estão temerosos, estão sofrendo, estão com medo, que tenham mesmo e tomem posse desta palavra e vivam o melhor do Senhor, crendo que o Senhor não desampara os seus, crendo que o Senhor não abandona e crendo que o Senhor não desiste de nós. Eu oro agradecido, no nome santo, bendito e verdadeiro, o nome único do nosso Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de escrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.